Amigo, a gajetança do YouTube é gostosa Se tu não fez a sua amiga faz E gajetando vem, gostosa de um rau O que tinha nessa que acontece? Fica cabuna, santa cabuna Fica de quatro, toma maluca Fica de quatro, fica de quatro Toma maluca, toma maluca Toma maluca, toma maluca Toma maluca, toma maluca No palito santa amara Toma maluca, toma maluca Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Toma maluca O bagulho fica doido Amasa, seu lindo, não tem jeito Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria e que se for do casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola, depois pronto na Colômbia Do Domingão Meu mano puta que pariu Dia de jogar em casa aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho Vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro, vai ficar, vai ficar de quatro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro, vem joga, vem joga na Tcheca Vai ficar de fato Depois desse bailão eu nunca mais vou querer lançar Dançando bem, a gente combina Quando o HG dança e o YouTube brota O bagulho fica doido A nossa ser lindo não tem jeito A visão é não ficar na solidão Tu representa a caixota Eu represento o capiroca Se jogar, gostosa Sem sentimentos a gente segue Fora a pauta que prossegue Então tacar, não parar Tu representa a caixota Eu represento o capiroca Se jogar, gostosa Sem sentimentos a gente segue Fora a pauta que prossegue Então tacar, não parar Só acontece isso entre eu e você O circo pega fogo quando a gente se vê São várias homenagens pra você menina Quando eu to longe lembro de você por cima Você não é uma professora Amigo, o HG dança no YouTube é gostoso Na sentada, na sentada, na sentada Jogo de palavras na cama a gente destrava É um lance sem romance que só manda o tesão Percenta na pica do menor que é envolvido Que roubou sua buceta que agora é seu vício Desce mais um pouco vai Que tá gostoso rebola na pica e sensualiza Desce mais um pouco vai Que tá gostoso rebola na pica e sensualiza Desce mais um pouco vai Que tá gostoso rebola na pica e sensualiza Pica de quatro empino empino em as novinha vai Olhando pra trás vai Vucca, vucca, vivca, vucca, vucca Vucca, 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 vucco, vucca, 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 vucca... Quando o angedante de eποive brota, o bagulho fica doido A nossa ser lindo não tem jeito Você não vai gostar Errou! Frente pra trás, pra frente, pra trás Frente pra trás, pra frente, pra trás Frente pra trás, pra frente, pra trás Olha aí, já é perra, já é fim Rebola, rebola na minha peruca Na criança fora, eu sei que tá gostando Tá maravilhoso, você tá cachando lá por cima Na minha peruca Vem por cima da peruca Vem por cima e rebola Vem por cima da peruca Vem por cima e rebola Rebola, rebola, rebola Vai ser papapá Toma, toma, jada Papapá, papapá Para chegar Papapá, papapá Papapá, papapá Vai ser papapá Toma, toma, jada Vai, vai, brereca Vai, brereca Vai, vai, brereca Vai, brereca Você dança Enquanto isso, a sua mão já lança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é Sentência de puro e toma E puro e toma, toma Tama, salve os toros e empurro e 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 toma Quase caí no laço, por pouco o Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Toma um tomei, tô tomando na pepequinha Toma um tomei, tô tomando na pepequinha Sei que tu fecha 2 a 10 comigo, mas o tal do compromisso tu sabe Não vai rolar, sou cachorrão e tu não merece isso Já pensou por um vacilo a nossa amizade acabar Mas eu tenho uma proposta, eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa teca pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Nós tá da melhor forma, vamos combinar sim Não vai fudendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa teca pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Nós tá da melhor forma, vamos combinar sim Não vai fudendo mais, a amizade continua Você soca, 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 soca tudo em mim Aproveita que hoje minha bebê que é tua Nós tá da melhor forma, então tá combinando sim Não vai fudendo mais, a amizade continua Então soca, 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 soca tudo em mim Aproveita que hoje minha bebê que é tua Nós tá da melhor forma, então tá combinando sim Não vai fudendo mais, a amizade continua na base Sem se envolver, nós mata a vontade Nós tem mais do que intimidade Então vamos foder Só pra fortalecer a amizade na base Sem se envolver, nós mata a vontade Nós tem mais do que intimidade Então vamos foder Só pra fortalecer a amizade na base Então joga, 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 joga essa tia cá pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Nós tá da melhor forma, vamos combinar sim Vai fodendo, mas a amizade continua Você soca, 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 soca tudo em mim Ai, olha, eu tô com o black na voz Se teu rei não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moço Eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas trata ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha eu troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos Então vai, desce, 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 desce Quanto é só? Senta, 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 vai travando a gocetinha Vem, sai, sai, fica dirigida Ataco a boca, puta, ribe, vem que te avida Então vai, desce, 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 desce Quanto é só? Senta, 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 vai travando a gocetinha Vem, sai, fica dirigida Ataco a boca, puta, ribe, vem que te avida Então vai, o dorão, o dorão, o dorão 15.09 com o fontenelle Tu macio de G, a tropa não esquece Chama a novinha pra fuder no pele a pele Chama a novinha pra fuder no pele a pele Por menor, brabo Bebe, fome, transa, canota de galo Bebe, fome, transa, canota de galo Bebe, fome, transa, canota de galo O menor é, brabo Mas eu fico de semana, na cara, na tarde de galo Mas eu fico de semana, na cara, na tarde de galo Mas eu fico de semana, na cara, na tarde de galo Mas eu fico de semana, na cara, na tarde de galo Tomar lá no G, a fumaça pro A Fico doidona, ela vai pra mim Vai pro beco, ela vai pra luz escura Vai pro beco, ela vai pra luz escura Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só é inocência, falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, pintada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, pintada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, pintada hoje tem de novo Lançada a massa no porte, XS Max e no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar ali aquele corte, pode tá bonito e cheiroso E a nome com mais tarde, pra tá na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 se ader you, vem No paralelo, nationalmente é o ouvir No complexo No paralelo, no paralelo, no palelo No paralelo, no paralelo No paralelo No paralelo No paralelo Pare do complexo Pare do complexo As novinha do complexo, vem sentando sem parar As novinha do complexo vai descendo sem parar As novinha do complexo, vem sentando sem parar As novinha do complexo Vai descendo sem parar Faz o movimento do peru que te macho Vai joga, sabunda, pus pus pila tu te fuga Vai joga, sabunda, pus pus pila tu te fuga Movimenta, movimenta, movimenta se a liga é uma piranha Movimenta, movimenta se a liga é uma piranha Desce a porra da xereca, só bica xereca Desce com a xereca Desce a porra da xereca, só bica xereca Desce com a xereca, caralho E do vídeo eu chamo as suas amigas, envolvido nas suas colas Toque forte, toque forte Então vá sentando, 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 sentando Na piroca ta te penetrando, 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 penet Olha o barulhinho Ela senta-se e acaba vai descendo até o chão Vai no chão lançou, vai no chão lançou, com careca Vai no chão lançou, com careca Toma Pensou cano, 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 pensou can Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do bravo do Ravienes, né? Não quer não, comédia. Vai ouvir daí, vai curtindo aí, esse aí é o DJ Ravienes de Volta Redonda, o mais bravo do Ritmo Novo. Essa aí é mais uma do Ravienes, é mole? Eu gosto que machuca, os pretinhos machucam ela. Eu gosto que tu soca, vou socar. Dá tapa na minha bunda, dá tapa na minha bunda, fazendo meu cu de short, o barulhinho do amor. Só para quando tu goza, soca, soca, vou socar. Dá tapa na minha bunda, fazendo meu cu de short, o barulhinho do amor. Toca, soca, soca, dá tapa na minha bunda, fazendo meu cu de short, o barulhinho do amor. Toca, soca, 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 dá tapa na minha bunda, fazendo meu cu de short. Eu me recordei da nossa transa, você dizendo que me ama, e eu, pra não decepcionar, falando no seu ouvido, para a terceira te agradar. Eu adoro quando você sentar, pudendo me desprezentar, e hoje não pode me parar, e eu que não dá um doidinho pra dentro. E eu falo leia, e hoje não 감pl enca 달�o, então eu sei bem que você. E vamos lá fugindo da senseão, na minha bunda em frente do tom da já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho